Fala, rapaziada! Como é que vocês estão? Estão vendo aí minhas mãos, né? Tranquilamente. Tô aqui preparado já para fazer o nosso primeiro vídeo do dia, que é vendo como eu vejo. Deixa eu até olhar aqui, ó. Vocês estão me vendo de boa, não estão? Estão vendo as minhas mãos aí? Natália também tá aqui? Oi! Tudo bem, amor? Tudo! Tá te pegando tranquilo aqui? 100%. Perfeito! Vamos pra praia? Bora! Hoje é dia de ir pra praia. Vamos preparar as coisas, pegar as coisas que a gente precisa. Por exemplo, essa minha mesinha, que eu comprei nova. Olha só, ela vira uma belíssima de uma mesa de praia, que abre os pés aqui embaixo, por exemplo, ó. Olha só, os pés abrem, tá vendo? E é muito bom de colocar ela na praia, tá, gente? Isso aqui eu recomendo bastante pra vocês. O que mais que a gente precisa? Tô fazendo uma mochilinha aqui com as minhas coisas. Mochilinha? Fechou, vai pegando. Vini News? Você aí, e aí, como é que tá? Onde mais? Bora pra praia? Dá aquela nadada? Tô dando aquela arrumada aqui nas coisas. Deixa eu ver, tá tudo aí? Tudo aqui no jeito, meu parceiro. Perfeito, ó. Equipamentos, todos preparados. Olha só, a mochila de equipamento que o camarada tem. Inclusive, um desses aqui que eu tô usando é seu. É nosso. É seu. Tá sendo utilizado já. Cadê as pranchas, as coisas? Olha elas aqui. Tá uma bagunça, tá, gente? Repara não, mas temos que levar essas cadeiras aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Aí! Uma mão segurando a minha mesa, outra mão segurando as cadeiras. E vambora. Vambora, meu amor? Bora, tô acabando de juntar as coisas. Então fechou. Rapaziada, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, porque é a hora em que a gente tá indo aí, ó. Estamos indo simplesmente para a praia. Rapaziada, chegamos aqui agora. Vamos descer no elevador. Olha só. Todas as coisas que a gente vai precisar estão aqui já. Né, meu bem? Sim. E vambora. Bora pra praia. Abrir. Opa! Olha eu ali. Pisamos na areia. O que foi? Deu uma cadeirada no meu pé aqui, sem querer. Ó, já vou tirar aqui o meu chinelo, porque agora, meu parceiro, agora é praia. Meu amor, tira o chinelo, meu amor, pra você pisar na areia aqui, ó. Sentir a areia no seu pé. Essa parte aqui eu não gosto não. Olha lá, sentindo a areia no pé. De novo eu dei outra cadeirada? Não, você tá mantendo a cadeira no pé ali, sem querer. Enfim, gente, ó. Vamos levar as coisas. Vamos escolher um bom lugar. Escolher um bom lugar pra deixar nossas coisas, ó. Que delícia esse... A areia tá até quente. A areia tá quentinha, não tá? Quanto tempo. Vou descer a banela, então. Tá uma delícia essa areia, na moral. Ó, eu acho aqui um bom lugar, ó. Parece que as ondas não estão tão fortes bem aqui, ó. Você gosta desse lugar aqui? Gosto. Fechou. Vou ter que voltar lá no apartamento. Por quê? Esqueci a prancha, porque eu quero aprender a surfar hoje. Ah, você não vai surfar. Eu vou. Você vai conseguir? Vou fazer um vídeo aprendendo a surfar. Duvido. Vou. Então fechou. Então eu quero só ver. Vamos colocar nossas coisas aqui, ó. Nesse altinho aqui eu acho bom. Nesse altinho que eu acho bom, porque tem uma morrinha ali, ó. Chegamos no nosso local. Deixa eu botar a mesa aqui no chão. Abri aqui a minha cadeira. Ai, peraí. Essa cadeira tá meio difícil de abrir, hein? Aí, ó. Consegui. Beleza, consegui abrir uma. Deixa eu já preparar aqui, ó. Pegar aqui essa mesa e abrir ela também, ó. Puxa aqui. Puxa aqui. Prende as travinhas. E temos uma mesa na praia. Coisa boa, hein? Tira aqui essas areias que grudaram. Já salvo, hein? Aí, ó. Bom demais pra colocar as coisas em cima e tal. Isso aqui é água, gente. Porque as câmeras têm ferro e eles ficam enferrujados com a água do mar. Exatamente. E olha esse mar, mano. Não, vamos lá um pouquinho, porque eu quero mostrar esse mar de perto pra vocês. Olha que coisa gostosa, mano. Olha isso. Não, eu quero encostar o pé no mar, mano. Pela primeira vez no dia, hein? Ai, que delícia. Olha o tamanho daquela onda, velho. Você tá doido? Nossa senhora, me molhou todo. Me molhou inteiro. Falar com vocês uma coisa, tá? O mar tá forte sim. Pra lá tá um pouco mais fraco. Será que não é impressão? Eu acho que não. Porque bem aqui também tá melhor. Bem nesse meio, assim. Aqui tá melhor, né? Por incrível que pareça, esse local onde a gente sempre vem é onde o mar é mais forte. Eu já reparei. É verdade. Aqui é onde o mar fica mais forte de todos. Ah, mas tá gostoso. Eu tava falando com você. Tá gostoso de entrar. A ventania, o furacão que tava nos outros dias aqui que a gente conseguia gravar. Sim, já não tá mais. Então tá bem mais tranquilo. Amor, tem que passar protetor solar. Quer que passe você? Eu não sei se eu trouxe. Você trouxe o protetor? Lá. Ah, não. Você trouxe. Então você não trouxe. Eu trouxe pra cá, né? Você trouxe pra cá. Tá, tudo bem. A gente busca o protetor solar. Vini, vamos dar uma entradinha rápida? Vamos. Você tem coragem? Então pera. Ih, amor. Você quer ficar aqui só pra gente entrar rapidinho? Você quer me dar seu celular, Vini? Com um pouco aqui dentro da bolsa? Põe aí dentro da bolsa pra não ficar pegando sol, que é melhor. Vamos lá, Vini News. Vamos embora, meu parceiro. Ah, meu Deus do céu. Água gelada. Tá gelada. Tá gelada. Nossa senhora. Ah, essa onda. Já me molhou. Já me molhou. Já me molhou pra caralho. Já tô praticamente todo molhado. Nossa. Meu Deus. Olha aquela onda. Olha isso. Olha aquela onda. E aí, quem vai mais pro fundo? Você tem coragem? Ih, você foi mais? Pera aí, eu vou mais que assim. Deixa só passar essa... Ah! Já toma. Ó, eu vou mais fundo. Eu tô mais fundo. Eu tô mais. Eu tô indo também. Para! Eu tô indo também. Eu tenho que ficar mais. Nossa senhora. Ah! Olha o tamanho dessa. Essa não dá não. Mano, tá puxando demais. Tá puxando demais. É, pera aí. Deixa eu dar uma soidinha. Ai. Meu Deus do céu. Mano, olhando lá de cima do prédio, não parece que é tão alto igual quando tá aqui. Não parece ser tão alto. Eu vou trolar a Natália. Vai. Vou jogar uma garrafa de água nela. Ela tá toda seca. Verdade. Só a nossa que molhou. Ela tá de boa gravando o vídeo dela, ó. Vou jogar essa água nela, rapaziada. Se liga. Vamos lá, rapaziada. Olha lá, ela tá gravando. Quero ver de perto. Quero ver de perto. Uuuuh! Ah! Você tá seca? Ah, meu bem. Meu cabelo. Você tá seca. Tinha que dar uma molhadinha. Ah, tá. Nossa, desculpa. Desculpa. Vem cá. Vem cá. Ah! Meu Deus do céu. Muito bom. A água pras câmeras foram embora. Já era. Desculpa, meu bem. Eu tive que fazer isso. Por puro... Entretenimento. Não, não, sai. Sai, 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 sai. Para. Para, amor. Para. 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 Eu vou entrando. Ah! Ah! Não, sai. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Meu Deus do céu. Sai, para. Eu vou... Para. Você percebeu o que você fez? O quê? Você correu da água entrando na água. Faz sentido. Você correu. Era melhor. Era mais... Ai! Ai! Nossa! Ela me molhou todo, velho. Era mais vantajoso você ter aceitado a garrafada de água do que dar pra fumar. Faz sentido. Nossa, eu cansei. Meu Deus. Cansei demais. Chega, amor! Estamos quites. Estamos quites? Estamos quites. Tá bom. E aí, vai entrar numa comigo? Vou. Então, fechou. Bora lá, então, né? Rapaziada, fim da praia. Fim do dia na praia. Já tá um friozinho. Tá muito frio, velho. Tá muito frio. Tá todo mundo com frio. Sol já foi embora. Olha só. Tem só algumas partes ali no sol, mas não é parte que tá com a gente, né? Então, ó. Vamos. Juntar as coisas de volta. Agora, fecha as cadeiras aqui também. Meu Deus do céu, que tanto coisa. Beleza. Aí, ó. Cadeirinha. Finalício. Pegamos tudo? Bora. Então, bora pra casa, né? Amor, tá tudo bem aí? Tá. Tranquilo de levar? Sim. Gente, a Natália tomou um caldo. Vocês não têm noção. Tá em outro vídeo meu que tá aqui, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas, ó. Estamos levando já as coisas. Vini também levando. Olha só. A Natália levando também. E vambora, né, Vini? Vambora. Vambora. Olha só, rapaziada. E aqui, onde a gente tá, é interessante, é isso aqui, ó. A gente vem e liga isso aqui, ó. Pra tirar a areia do pé e essas coisas, tá vendo? Tirar a areia, inclusive, dessas coisas aqui também, ó. Vou tirando a areia aqui da nossa cadeira pra gente levar elas limpas lá pra cima. Abre. Tira toda a areia dali. Eita, fica apertando aqui, meu bem. Pra mim. Chegamos em casa. Certo, Vini? Chegamos. Graças a Deus. Olha só, a Natália tá aqui também, tranquila. Olha lá. Onde a gente tava agora, mano. Olha a situação. As ondas tão fortes, tá? As ondas estão bem fortes. Bem que a... A salva-vidas veio e avisou a gente mesmo. Que as ondas realmente tão... Olha aquela ali que tá se formando. Elas tão muito fortes. As ondas tão muito fortes. Mas, enfim. Deixa eu chegar aqui agora no... Aí, ó. Agora, cês tão me vendo direitinho. Mano, vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que cês tenham curtido. Se vocês gostam de vídeos assim no canal, vendo como eu vejo e tal, né? Que é a minha visão basicamente junto com vocês. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito pra você não perder nenhum vídeo. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou. Até o próximo vídeo e tchau. É, pera. Fiz errado. Fiz errado.